dezenove em confidentes são cinquenta e sete casos, quarenta e sete curados, seis em isolamento, quatro óbitos e nenhuma internação, quatro suspeitos e dez monitorados. Teve também uma morte suspeita ocorrida no domingo. Os telefones para informações em confidentes são três quatro meia quatro vinte e vinte e três e três quatro meia quatro dezoito oito meia. Em Monte Cião são cento e onze confirmações, noventa e oito curados, nove isolamento, três óbitos e quarenta e quatro casos monitorados. Em Jacutinga, duzentos e quarenta e três casos positivos, duzentos e treze recuperados, catorze isolados e sete mortes. Em Borda da Mata, mais uma pessoa morre por coronavírus na cidade que contabiliza agora dez óbitos. A cidade possui cento e setenta e sete casos confirmados para cento e cinquenta e cinco curados, quarenta e nove isolamento, além de cinquenta e dois suspeitos. Em Ouro Fino, são cento e doze confirmações, noventa e quatro curados, dezesseis isolamento e dois óbitos, dezoito suspeitos. Telefone para informações em Ouro Fino, é o três quatro quatro um trinta e um onze e as informações do covid estão no site oficial da prefeitura, Ouro Fino ponto MG ponto GOV ponto BR. E agora vamos com a atualização dos casos em Bueno Brandão com o nosso correspondente Vitor Cerezori. De acordo com o boletim epidemiológico atualizado de segunda-feira, dia dezessete, foram registrados mais quatro casos confirmados da covid-dezenove em Bueno Brandão. As confirmações são de três pessoas do sexo masculino de quinze, vinte e dois e quarenta e cinco anos e uma do sexo feminino de quarenta e dois anos, todos do mesmo convívio familiar e que tiveram contato com o caso positivo. Ao todo, Bueno Brandão registra agora trinta e nove casos confirmados, sendo vinte e seis já recuperados, dez em isolamento domiciliar e três óbitos. Ainda segundo o boletim, o município totaliza dezesseis casos suspeitos. Desses dezesseis, quinze estão em isolamento domiciliar e um se encontra internado no hospital de referência. Colaborador Vitor Cerezori de Bueno Brandão para o jornalismo da Rádio Difusora.